Lula tá distribuindo cargos pra que deputados e senadores retirem as suas assinaturas da CPMI do dia 8. Gente, eu nunca vi um presidente da república tão aterrorizado como a CPI. Nunca nem vi. Eu acho que o Lula, eu não vi o Lula tão preocupado assim nem com a CPI dos Correios, nem com a CPI da Petrobras, nem com o que levou à descoberta do Mensalão, nem com o que levou à descoberta do Petrolão. Tem algo de muito grave que o Lula tá querendo esconder. Porque quando a gente fala cargos de segundo escalão, parece que a gente tá falando, sei lá, de roupa de segunda mão, comida de segunda categoria, resto. Não, não, não. Não, 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 não. Cargo de segundo escalão, às vezes, tem mais orçamento e mais poder do que ministério. Ainda mais com essa quantidade de ministério, que o Lula criou vários deles sem orçamentos e sem atribuição nenhuma. É claro que é uma hipérbole, tem algum orçamento, tem alguma atribuição, mas ridícula, né, muito pequena. A gente já teve a notícia, já saiu na imprensa, e eu já escutei de colega, que o Lula tá oferecendo 60 milhões de reais em emendas parlamentares pro sujeito retirar, gente, 60 milhões de reais em emenda parlamentar pra retirar uma assinatura, é assim, é um preço absurdo no parlamento, preço absurdo no parlamento. Quando você vai votar uma reforma muito, mas muito importante pro governo, pelo histórico que a gente tem, assim, uma reforma assim, que sem a reforma o governo vai cair, putz, você paga 15 milhões, 60 milhões pra tirar uma assinatura, meu, é um presente que o cara dá, o cara tá praticamente reelegendo o deputado, né, pra tirar uma assinatura, porque dá pra entregar muita obra com 60 milhões de reais. Isso não é nada perto dos cartos de segundo escalão que estão sendo oferecidos. Antes de falar mais sobre isso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra dar aquela fortalecida na oposição verdadeira, real, séria e institucional ao PT e também entrar nos nossos grupos de WhatsApp pra você debater de acordo com a sua profissão, de acordo com a sua cidade, de acordo com a sua região, pra você ganhar bolsa pra Academia MBL, ingresso com o Congresso da MBL, livros autografados e por aí vai. E, claro, Academia MBL, gente, a iniciativa mais importante do Movimento Brasil Livre, chama-se Academia MBL, a formação de novos quadros pra ocuparem postos de comando no poder público e na iniciativa privada no curto, no médio e no longo prazo, né. É a única maneira que a gente tem de estruturalmente mudar o país, é ter milhares, dezenas de milhares de pessoas, pelo menos, né, com formação e com boa intenção pra gente mudar esse país. Vamos falar, então, sobre esses cargos de segundo escalão. Tem oferta de nomeação pra cargos nos estados, porque, pra quem não sabe, né, o governo federal, ele tem cargos que ficam nos estados. Mas você fala um pouquinho, o governo federal não é só cargo em Brasília? Não. Porque, vamos lembrar, que a gente tem uma estrutura, né, uma federação em que o poder tá concentrado, tá muitíssimo concentrado em Brasília. Então, muito do que, comparando com os Estados Unidos, seria política de estado, estado com em minúsculo, né, estado enquanto ente da federação, é política do governo federal. Então, você tem superintendências, INCRA, por exemplo, que é o responsável por demarcação de terra, reforma agrária e por aí vai. Você tem superintendências em cada estado, você tem um superintendente. Polícia Federal, você tem um superintendente. Em cada estado, você tem um superintendente. Vários outros órgãos, né, então vamos citar aqui o que nós temos notícia, né. Diretorias do Banco do Nordeste. Gente, o Banco do Nordeste é um dos maiores bancos do país. A gente tá falando de dezenas de bilhões de reais, né, e entregando uma diretoria de um banco de dezenas de bilhões de reais pro sujeito retirar uma assinatura. Vamos lembrar que no governo Bolsonaro não foi muito diferente em relação ao Banco do Nordeste, né, ele também entregou completamente pro PP, né, e pra réus acusados, denunciados no Petrolão. Esse tipo de órgão não elege um deputado. Elege bancada, elege senador, elege governador. É estratégico, né, a ponto de representar a sobrevivência ou não da bancada de deputados federais de um partido de um estado inteiro. Entendeu a importância? E é isso que o Lula tá oferecendo. Quer saber mais sobre a volta não só do Tom Baladacá, que também existia no governo Bolsonaro, a gente sabe, eu denunciei, mas também dos contratos suspeitos de corrupção. Vamos lá. O Lula assinou contratos milionários com indícios de cartel do asfalto. Vamos lembrar o que foi o Petrolão? O Petrolão foi o cartel de empreiteiras, né, foi o cartel de empresas amigas do governo que se revezavam pra ganhar licitações, pra ganhar contratos públicos com valor acima do valor de mercado, simulando uma competição entre elas, quando na verdade o jogo tava combinado, todo mundo já sabia qual preço ia oferecer, qual preço seria o vencedor, o próprio governo já sabia quem seria o vencedor, já pedia a propina, a propina era repassada, e aí circulava pra próxima empresa e continuava o ciclo sem fim, né, como já dizia o Rei Leão. Então, cartel do asfalto, né, teve aí empresas acusadas aí de fazer parte no cartel do asfalto, teve o contrato aí assinado, renovado pelo Lula, né, contratos de cerca de 650 milhões de reais herdados de Jair Bolsonaro, não à toa eu digo que esse sujeito não tem a menor condição de fazer oposição, né, como é que Bolsonaro chega e denuncia, ah lá, você assinou o contrato do cartel do asfalto, isso é um contrato que ele herdou da gestão do Bolsonaro, cara, eu tenho a menor condição de fazer oposição, a oposição do Bolsonaro ajuda o Lula, que o Lula olha, aponta na cara do Bolsonaro e fala, só tô assinando o contrato que você assinou, filhão. Já teve uma auditoria do Tribunal de Contas da União que analisou e investigou irregularidades de uma denúncia da existência de um cartel do asfalto. O que seria o natural a se fazer? Bom, quem é presidente da República? O que o Kim faz? Meu irmão, acabou o seu contrato. Tchau, vou licitar pra um sujeito que vai entregar o asfalto mais barato e de melhor qualidade. Forte abraço pra você, viu? Paz e tô te representando no Ministério Público, na Controladoria Geral da União e no Tribunal de Contas da União, viu? Sucesso, saúde, é isso que Kim, presidente da República, faria. Mas vocês não vão ver Kim, presidente da República, porque se tudo der certo, Kim vai se aposentar antes, vai abrir escritório de advocacia, vai fazer doutorado, vai dar aula, vai ficar muito rico, vai de primeira classe de Emirates pro Japão, vai ficar lá num período de férias, vai voltar e vai continuar dando aula numa vida pacata com a sua família, a sua mulher e seus filhos assistindo a Ninho. E acho que é isso. Falei tudo o que eu queria falar nesse vídeo. Cartel do Asfalto, cargo, emenda pra tirada CPMI, e é isso. A luta continua. Pau neles. Pessoal, pra você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreva no canal de um grande parlamentar, que é o Márcio Colombo, que tem um trabalho excelente aqui em Santo André, tem um conteúdo muito interessante no canal dele, então ó, se inscreve. Fala aí, Márcio. É isso aí, no meu canal você pode acompanhar todas as ações do meu mandato, como vereador e também muitos vídeos anti-petismo. Então eu te convido a se inscrever e somar força junto comigo e com o Kim Kataguiri. Isso aí, tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.